E o Paysandu anunciou a contratação de mais um atleta, é o Mário Sérgio, conhecido também como Super Mario, que brigou pela artilharia do Brasil jogando pelo Fluminense do Piauí. Tu estás no Currículo Torotático, o melhor programa para conhecer os novos contratados do teu time. Já vai deixando o gostei, clica aí no botão do joinha, te inscreve no canal se for de novo por aqui e comenta o que tu estás achando da montagem de elenco do Paysandu. Bora pro vídeo! Mário Sérgio é um atacante de 27 anos que tem passagem pelo futebol paraense, ele jogou no Remo em 2019. Naquele time do Remo ele era mais um ponta e esse ano ele entrou nos holofotes do futebol brasileiro sendo um dos caras que brigou pela artilharia do Brasil, principalmente no primeiro semestre. Ao todo ele marcou 24 gols na temporada e terminou em oitavo, podemos dizer assim, na briga pela artilharia do Brasil. Todos esses gols foram pelo Fluminense do Piauí. Depois disso ele passou rapidamente no Mirassol e quase não jogou no time que acabou destruindo todo mundo na Série C. Confere aí os números do Mário Sérgio nos últimos 20 jogos dele. Foram 1.698 minutos jogados, marcou 9 gols, teve 39 chances de gol, 26% de aproveitamento dessas chances, deu duas assistências também. Criou 16 chances, muitas para si mesmo. Finalizou certo 21 vezes com aproveitamento de 42%, venceu 94 disputas ofensivas com aproveitamento de 33%, venceu 41 disputas aéreas com aproveitamento de 26% e venceu 14 disputas defensivas com aproveitamento de 25%. Mapa de calor dos últimos 5 jogos, um centroavante mesmo, reparem como tem grande presença na área, muito também fora dela, participando com muita movimentação, mas principalmente dentro da área, principalmente chegando para finalizar. E ali embaixo, números gerais. Para vocês terem noção de onde mais ou menos ele marcou os gols. Série C, 5 jogos, nenhum gol. Jogou pouquíssimos minutos pelo Mirassol. Série D, 10 jogos, 6 gols. Copa do Brasil, 2 jogos, 3 gols. Campeonato Piauiense, 18 jogos, 15 gols. E o que esses números nos dizem? Como a gente pode ver, ele foi o artilheiro do Brasil no primeiro semestre, muito por conta dos seus gols no campeonato estadual. Chegou a brigar ali, frente a frente com o Germancano, por exemplo, no primeiro semestre. Claro que dentro da sua própria realidade. Mas depois, quando foi para a Série D, não conseguiu ter um desempenho tão grande assim. Não é ruim 6 gols em 10 jogos, mas não é um desempenho sensacional. É um desempenho bom, diria até que muito bom. E quando foi para o Mirassol, naquela reta final ali do campeonato, acabou não sendo utilizado. Foi banco do Mirassol, entrou em pouquíssimos jogos. Então acabou perdendo bastante aí nessa questão de minutagem. Talvez se tivesse ido para um outro time de Série C, conseguiria ali algo melhor. Mas fica esse questionamento, né? Por que será que ele não foi titular no Mirassol, que claramente precisava de um centroavante? Bora ver agora a comparação dele com o Danley e com o Búfalo. Quem é Búfalo? Búfalo é um outro jogador especulado que está negociando com o Pai Sandu. Quando estiver vendo esse vídeo, ele já pode ter até sido anunciado ou descartado de vez. Bora comparar o Mário Sérgio com essa galera. Mário Sérgio, X Danley, X Búfalo, últimos 20 jogos de cada um. Não contam dados da Copa Verde. P90 é a média a cada 90 minutos em campo. E os dados são do Instat. Minutos jogados por jogo. Reparem que o Mário Sérgio foi titular. 84 minutos, quase 85. Danley, pouquíssimos, né? Danley não conseguiu ter tantos minutos em campo. A média dele foi 52,9 e o Búfalo também não conseguiu ser titular na reta final do esporte. 41 minutos em campo em média. Mário Sérgio marcou 9 gols nos últimos 20 jogos. Danley marcou 7 e Búfalo 1. Chances de gol. Mário Sérgio teve mais de 2 chances de gol ali em média. É muita coisa. Quase que o Danley chega nesse nível também. 1,87, enquanto que o Búfalo teve pouquíssimas chances. Aproveitamento do Mário Sérgio 26%, do Danley 36% e do Búfalo 17%. Mário Sérgio jogou principalmente Série D, mas também Série C. Danley jogou nesses dados aqui principalmente Série C, Búfalo principalmente Série B. Assistências de Mário Sérgio e Búfalo deram duas cada, Danley não deu nenhuma. Dentro desse período de últimos 20 jogos. Chutes a gol. Mário Sérgio 1,11, Danley 1,28, Búfalo 0,22. Aproveitamento do Mário Sérgio 42%, do Danley 52%, do Búfalo 25%. Disputas ofensivas ganhas. Mário Sérgio quase 5 com aproveitamento de 33%. Danley mais de 8 com aproveitamento de 45%. E o Búfalo quase 4 com aproveitamento de 26%. Disputas aéreas ganhas. Danley ganhou mais com aproveitamento de 38%. Mário Sérgio ganhou apenas 26% das disputas aéreas. Disputas defensivas 0,74, Mário Sérgio 0,68, Danley 1,19, Búfalo. Com aproveitamento do Búfalo sendo de 46%. Muita coisa, hein? E dos outros, principalmente do Mário Sérgio, 25%. E o que esses números aqui representam? Primeiro, o Mário Sérgio conseguiu ser titular principalmente na Série D. Depois que ele foi para o Mirassol, essa quantidade de minutos dele foi caindo. Era para ele ter mais de 90 minutos ali, porque conta cresce e tudo aquilo. Então, ele conseguiu ter um aproveitamento interessante no Fluminense e no Piauí, principalmente. Quantidade de gols boa. 9 gols em 20 jogos não é ruim. Mas um aproveitamento ali, basicamente, a cada 4 chances que ele teve, ele conseguiu converter em gol. Seja fazendo, seja dando assistência. Comparando com o Danley, o Danley teve 36%. E a gente viu que do Danley não foi ali um número muito legal. Porque, às vezes, tinha uma chance por jogo, o Danley não conseguia fazer. Apesar da média dele ser alta, muitos desses jogos, o Paysandu durante a Série C não teve ali tanta chance. Em outros, ele teve um monte, uma carrada de chance era para golear. Então, é uma certa preocupação, né? Esse é baixo aproveitamento aí do Mário Sérgio. E comparando, inclusive, já com o Búfalo. O Búfalo, ele não conseguiu ser um cara tão ofensivo no esporte quanto o Mário Sérgio foi e o Danley foi. Mas ele conseguiu ter números defensivos muito interessantes. E isso é algo para a gente avaliar por conta da pressão, da marcação. Correr atrás do adversário. Não deixar o adversário sair para o jogo. Mário Sérgio tem quase uma disputa defensiva ganha por jogo, mas tem um aproveitamento de 25%. Ou seja, ele não conseguiu ganhar tantas disputas defensivas assim. Isso inclui também jogadas de bola parada na defesa. O jogador atacante normalmente volta para conseguir alguma coisa. Mário Sérgio tem 26% só de vitórias aéreas. Então, é uma certa preocupação. Os nossos membros receberam até o vídeo de lances dele. Inclusive, algumas chances de gol, principalmente na reta final da Série D, ele teve na jogada aérea. E aí, não ter um aproveitamento tão grande assim, realmente pode ser algo ali que chama a atenção. Então, Mário Sérgio, no campeonato piauiense, destruiu. Acabou com todo mundo do futebol piauiense. No campeonato da Série D, foi bem um aproveitamento, um número de gols muito bom. Não chegou a ser sensacional, não chegou a ser um patamar muito elevado, mas foi muito bom. Na Série C, não conseguiu ter ali o desempenho que provavelmente ele mesmo gostaria. Agora, bora para o famoso presta ou não presta. E aí, será que o Mário Sérgio presta ou não presta? Já vai deixando o gostei, te inscreve no canal também, ajuda a gente aí e comenta aí embaixo. Bem, eu acredito que para uma primeira contratação, o campeonato estadual, o Mário Sérgio é uma boa contratação. Chega para ser titular durante o parazão, mas, por exemplo, se ele chegasse para a Série C do Paysandu, ali que o Paysandu precisava de um centroavante, eu não daria garantias que ele resolveria o problema de gols do Paysandu durante a Série C. Apesar dele ter sido artilheiro, apesar dele ter feito 24 gols no ano, quando ele chegou no nível um pouquinho mais acima, ele não conseguiu ser o cara excelente que ele foi durante o campeonato estadual. Então, acredito que é uma boa contratação, é um cara que para começar o ano é interessante, mas, bora ver se ele vai repetir. Primeiro, o começo de ano que ele teve, lá pelo Fluminense do Piauí, inclusive ele, durante a Série D, marcou gols na Tuna e no Castanhal, e se ele vai conseguir ter um desempenho bom durante a Série C, se ele vai conseguir ter um desempenho melhor do que ele teve nos poucos jogos que ele atuou pelo Mirasol. Para um começo de ano, pode ser um titular durante o parazão, mas, se a gente for comparar ali com o Paysandu, do que o Paysandu precisava, a grande solução ofensiva, não colocaria ele como essa grande solução nesse momento, mas ele mostrou que ele tem potencial. Os nossos membros receberam vídeos dos lances dele, ah, por que vocês não botam os vídeos dos lances? Porque às vezes dá problema aqui no YouTube. E dá para a gente perceber, por exemplo, que ele é um cara que tem uma movimentação interessante, com mobilidade, consegue andar pelos lados dentro da área, consegue se desmarcar de maneira interessante, é um cara que, principalmente em lances rápidos de contra-ataque, ele consegue se destacar para cima das defesas, mas, por exemplo, não sei se num jogo muito fechadinho, que o time fica cruzando, papapapá, muitas bolas, ele vai conseguir ser esse grande finalizador, esse grande centroavante que tem uma bola, pá, coloca para dentro, tem uma chance, duas, pá, coloca uma para dentro, então, eu acredito que boa contratação para o Campeonato Paraense. Para a Série C, seria interessante o Paysandu, no mínimo, ter uma concorrência, mas, principalmente, se achar um cara com um patamar acima do Mário Sérgio, seria muito bom, inclusive, para o Mário Sérgio ter essa concorrência direta, e aí, quem sabe, buscar essa evolução. Deixa o like, se inscreve no canal, e até a próxima. Ah, tem vários vídeos aí dos novos contratados do Paysandu, clica aí nos cards, tem dos gringos que vieram para o Paysandu, tem dos quatro primeiros anunciados ali, logo depois deles, e também de mais dois, o Paysandu está anunciando gente demais, deve anunciar mais ainda, pelo menos uns três ou quatro, durante essa semana, então, se inscreve no canal, e clica no sininho para receber as notificações. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Obrigado.